Bem-vindo a nossa mensagem de encorajamento Pão Diário. Hoje vou ler o texto de Lisa Samra, com o título Necessidade de Sabedoria, baseado no texto bíblico de Êxodo capítulo 18 entre os versículos 17 e 24. Beto cresceu sem pai e sentiu que perdeu muito da sabedoria que os pais transmitem aos filhos, sem querer que outros carecessem de habilidades importantes para a vida. Ele fez vários vídeos, demonstrando desde como montar uma prateleira até como trocar um pneu. Com sua compaixão e estilo bondoso, Beto se tornou uma sensação no YouTube, com milhões de seguidores. Muitos de nós anseiam por ter uma figura paterna para nos ensinar habilidades valiosas, bem como nos ajudar a enfrentar as dificuldades. Moisés precisou de sabedoria depois que ele e os israelitas fugiram do Egito e se estabeleceram como nação. Seu sogro Getro viu a pressão que existia sobre Moisés, ao ter que resolver disputas entre o povo. Por isso, deu a Moisés um excelente conselho sobre como delegar responsabilidades na liderança. Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu as suas recomendações. Deus sabe que todos precisam de sabedoria. Alguns são abençoados com pais piedosos que dão conselhos sábios, mas outros não. Porém, a sabedoria do Senhor está disponível a todos os que pedem. Deus também proveu sabedoria nas páginas da Bíblia. O que nos lembra que, quando ouvimos humilde e sinceramente os sábios, seremos sábios como eles. E teremos sabedoria para compartilhar com os outros. Querido amigo, você tem se beneficiado de conselhos sábios? De quem você poderia se aproximar? Pense nisso! Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia.